Menino de vovó vai gestar vovó, menino de vovó vai gestar vovó Vai gestar, vai gestar, vai gestar, vai gestar vovó Ele é lindo, muito lindo, ele é lindo por natureza Ele é lindo, muito lindo, ele é lindo de tanta riqueza Ele é lindo, muito lindo, ele é lindo por natureza Ele é lindo, muito lindo, ele é lindo de tanta riqueza E não me informa que já está rovendo